Tchau, tchau. Não sei como apareceu, se foi dos verdes do norte ou da maré que cresceu. Toquei o seu rosto lindo e logo me apaixonei. Amei com bastante gozo, tomei o posto de rei. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. O meu amor foi tão grande que eu nem podia te dar. Toda a varela é todo o vento, tem como toda a volta. Assim se foi, meu amor. Deixando como lembrança a barra da sua sangue, jogada na aranha branca. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear. É como se eu tivesse toda a força de uma vez a me rodear.